Talentoso Diaguinho, balançando a galera com os melhores ritmos. Retornando muito som pra você, talentoso DJ Diaguinho de Anarindewa. Pensando em você, em você, tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você. Tô sem você, tô sem você, eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens. Tô sem você, tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer. Bora, mandinha, insta vídeos, minuto da música, boteco dos carros, meu parceiro Pedro, tamo junto a misturar. E você disse adeus pro meu coração e sem querer me ouvir, não me deu opção. Tá machucado demais o meu coração, tô bebendo e pensando em você, em você. Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você. Tô sem você, tô sem você. Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens. Tô sem você, tô sem você, tô com saudade. Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você. Tô sem você, tô sem você, tô sem você. Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens. Tô sem você, tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer. Vamos lá, meu talentoso DJ Dieguinho, detona as melhores. Ele só quer te tirar de tempo e não tá nem aí pro que tu tem no coração. Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento. Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção. Eu quero te levar pra beber um ano centro. Vamos para a praia tomar tarde e litrão. Vou te dar carinho, vou te pegar no talento. Eu só preciso de um momento da sua atenção. O tempo passou e eu me sinto igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá vivendo mal. E que nunca deixou de pensar em mim. Tantos desencontros na cama com outros. Pensando na gente que tonks, que loucos. Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo. Se você topa hoje, vira minha vaqueira. Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele. Tá expulsando ele logo do coração. E você topa hoje, vira minha vaqueira. Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele. Tá expulsando ele logo do coração. O tempo passou e eu me sinto igual. Já faz muito tempo que eu não sou feliz. Você me falou que tá vivendo mal. Que nunca deixou de pensar em mim. Tantos desencontros na cama com outros. Pensando na gente que tonks, que loucos. Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo. Se você topa hoje, vira minha vaqueira. Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um bloco nele, dá um fora nele. Tá expulsando ele logo do coração. E você topa hoje, vira minha vaqueira. Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira. Mete um bloco, dá um fora. Leva um esforçando ele logo do coração. Lindoso DJ, dia que eu tocando só as balas. Pegada de vaqueiro. Bora, tacinho. Bora, João, homens. É o vaqueiro diferente dos iguais. Onde é que cê tá? Fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô afim. Eu sei que já é tarde, rodei a cidade. Mas você exige se esconder. Responda essa mensagem. Isso é maldade. Quero ficar com você. Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Oi, quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Da pegada do gordinho é quem te deixa louca. Jum! Jum! Vai, João, homens. Direto e cerro e tremo o Pernambuco, Brasil, viu? Ah, agora, meu gordinho. Campo Salão, Ceará. Ei, meu raqueiro. E aí? Rodete, tá? Fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei as tardes. Mas eu sei se se esconder. Responda essa mensagem. Isso é maldade. Quero ficar com você. Olha quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. A pegada de vaqueira é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. A pegada de vaqueira é quem te deixa louca. Alguém me fez desacreditar que existe amor. E no meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Por mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Eu não tô Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar, pra te amar Vamos lá meu talentoso DJ Dieguinho Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Meu dado é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço ao vivo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em braço a me esperar Peço ao vivo e uma galera animada Que gostar de comer água tá em braço a me esperar Eu tô perdendo na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza vou por cá Peço ao e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Peço ao e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Alô Geraldinho, parte Geraldo Estrela As Pai na vaqueira mandou Estrada dos vaqueiros, vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza vou por cá Peço ao e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Peço ao e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, é a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço ao e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Peço ao e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Peço ao e uma galera animada Se é pegada de raqueiro, o João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de raqueiro, o João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, desiste, eu quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Talentoso, DJ Cheguinho de Anarindewa Eu sou João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Me leva a loucura Me faz sonhar Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim, big love Escuta aí meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Que é tudo em um seu Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Talentoso DJ Vaqueira Só porque está me insinuando Contempla a projeção divina E elucida Me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos Pra conhecer Química bateu A gente ficou Eu moro lá no sítio De Alasão na sul Vaqueiro se apaixonou Pra se apurar Da metal Pauta em mim Vou estar pegado Quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, ah, é normal Se eu te vejo Eu não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia tejar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, ah, é normal Se eu te vejo Eu não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te fechar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Lá, 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 lá De São Gustavo Pérez Alô, Carol Manda, foi Impressionado Na vaqueira Só porque está me insinuando Contempla a projeção divina E eu não sei da minha mando Nem faz Sentei calafrio Com mais estações Transcende a brisa do vento E só as vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu A gente ficou Eu moro lá no sítio Ela é zona sul O vaqueiro se apaixonou Pra ser fundamental Que falta em mim Vou dar pegado Quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Se eu te vejo Eu não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Se eu te vejo Eu não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Se eu te vejo Eu não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Talentoso DJ Dieguinho Isso é João Almeida Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta Pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar Várias vezes Saberam que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim Que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim Que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tá pra joias, produções Bora as caixas de sal Isso é João Almeida Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem morrer no meu prazer A vida é muito curta Pra perder tempo pensando No que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim Que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim Que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim Que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os meus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece os meus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão O DJ da galera, talentoso DJ de equilíbrio de Ananbeba Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá única Porque eu disse pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir não é café É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema Culpa da morena, do beijo da morena Pagou o sanfoneiro, pra mim, do beijo da morena Sou eu, João Gomes, pegada de maquilo Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você Tudo, tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir não é café É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Tenha calma, morena Tenha calma, morena Palindoso DJ Diaquinho, tocando só as balas São dois corações, me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça e seu raquilo com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Vamos lá meu talentoso DJ Dieguinho Isso é, João Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora maninha, está vindo É o nome do Gações, Gabriel CDs Tamo junto misturar Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras, onde estás? Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode ser Como pode ser Gostar de alguém E se tal alguém Não sei se eu Fico desejando Nós Gastando O mapa do sol postal Mas ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembrar Me lembrou Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca ponta Onde está sempre só Esperando um sim Ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser Mas pode sim Ser Amado E tudo Acontecer Pênis História Alô, Willi Meu amigo Luquinhos Me chama Me chama Alô, Massal Meu irmão Você tem a senha Alô, Milik Bonice Meu irmão Calão da Muganga E toda a galera De Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Ser Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Dança com você, quero dançar com você Dança com você, quero dançar Dança com você, quero dançar com você Dança com você, quero dançar Vamos lá, meu talentoso DJ Dieguinho, detona as melhores. Chorando eu fiquei quando me deixou, estou cumprindo e preciso desse amor. Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você, fica comigo. Agora é só parar pra pensar, e se preparar para amar, a vida é assim. Chorando eu fiquei quando me deixou, estou cumprindo e preciso desse amor. Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você, fica comigo. Agora é só parar pra pensar, e se preparar para amar, a vida é assim. Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Mantenho ao sol, sem ele eu não vivo. Me dá pra pensar, e se preparar para amar, a vida é assim. Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Sai, João Gomes